FUTEBAL DE VERDADE COM ANTÓNIO TADEIA Enquadrada da realidade quando se lhe pede que defenda. Hoje, mesmo dando a sensação de que não chegaram a entrar na reserva daquilo que tinham para dar, os encarnados não viram a vitória ser posta em causa, mas chegaram a ter de superar alguns momentos de embaraço, sobretudo pela facilidade com que os criativos vizelenses iam conseguindo jogar nas suas entrelinhas. Ainda que a estatística mostre algum equilíbrio, com 15 remates a 12, por exemplo, é justo que se diga que as situações de maior perigo da partida nasceram quase todas junto da baliza de Roberto, fruto de uma superior capacidade de definição dos atacantes encarnados, aos quais a ambição pressionante do Vizela tantas vezes deixava campo aberto para acelerar. Mas também a equipa da casa se mostrava frequentemente capaz de superar a primeira zona de pressão do Benfica, criando condições para aparecer com gente como Domingos Quina ou Lóquiló no vasto espaço que se abria à frente do quarteto defensivo encarnado. E com um pouco mais de qualidade nessa altura, o Vizela podia ter criado problemas reais à equipa de Roger Schmidt. O início do jogo foi marcado pela capacidade que o Benfica tinha de ativar os dois corredores. O direito, com as tradicionais alternâncias entre Di Maria e Orsenas, e o esquerdo, com Álvaro Carreras, muito ativo na frente logo a abrir. Mas, apesar das boas intenções de ambos os coletivos, não se viam assim tantas situações de golo iminente. O Benfica marcou aos 34 minutos por Artur Cabral, no terceiro jogo consecutivo a assinar o primeiro da equipa, e até podia ter saído na frente mais cedo. Aos 9 minutos, o guardão Vizelense defendeu para a frente um remate do Brasileiro, mas Rafa não chegou a tempo da recarga. E aos 13, foi a vez de Cox o ameaçar de longe, tirando uma bela defesa a Roberto. Até que, aos 34, já sacudido aquele primeiro ascendente encarnado, Cabral marcou mesmo. Foi ele que recuperou a bola, a Domingos Quina, junto à sua área, no início da jogada. Com a bola a sobrar, João Mário fez aquilo que faz melhor, que é decidir, e lançou Rafa no contra-ataque. Este levou a bola até à área, e da esquerda descobriu a chegada de Cabral para uma finalização segura. Colocava-se o Benfica na frente, numa altura em que o jogo já se arrastava um bocadinho, fruto de um ligeiro acerto feito ao meio-campo pelo Vizela, que baixou Samu para perto de Bruno Costa, assim defendendo melhor o corredor central. A segunda parte não trouxe muitas mudanças, mas trouxe o segundo gol do Benfica, aos 65 minutos. A Orsenas cruzou da direita, Cabral falhou a tentativa de remato no meio da área, mas a bola chegou ao segundo posto, de onde João Mário a meteu nas redes. Eliminatória fechada? Parecia que sim. Só que o Vizela melhorou com Diogo Nascimento, e três minutos depois do 2-0, marcou e reabriu as contas. Tomás Silva recuperou a bola no espaço entre linhas, que é o problema do Benfica, deixou-a a Nascimento, que rematou, e viu Petrov desviar de Trubin para o 1-2. O Benfica continuava a deixar a ideia de que, se acelerasse, criaria problemas, só que poucas vezes o fazia. Di Maria ainda meteu um cruzamento, ao qual Morato chegou tarde, aos 76 minutos, e viu Roberto tirar para canto um remato que ele próprio desferiu, já em cima do minuto 90, mas no final foi o Vizela quem acabou a carregar, em cima da baliza de Trubin, com um livro lateral e um canto, mesmo a fechar. Um golo ali acabaria por ter sido uma punição demasiado severa para a greve de Zelo do Benfica, em boa parte do desafio, mas recompensaria a coragem de um Vizela, a quem sobram ideias, mas faltam condições. Ora, cá está a fotografia tática deste Vizela Benfica. Para vos dizer que Rubem de Lavarreira fez 4 alterações ao 11, que no último fim de semana tinha perdido em casa, contra o Vitória Sport Club, por uma bola a zero. Trocou o guarda-redes, com a saída de Buntites para a entrada de Roberto, que é o guarda-redes que joga nas taças. Trocou dois homens no quarteto defensivo, saíram Escoval, um dos centrais, e Lebeden, com o lateral-esquerdo, para as entradas de Anderson, que foi jogar como central, e de Mateus Pereira, que apareceu como lateral-esquerdo, e depois, no meio-campo, trocou Diogo Nascimento por Soro. Ora, isto levou a que o Vizela entrasse na partida, num 4-3-3, que defensivamente se transformava em 4-1-4-1. E como é que era isto? Roberto era o guarda-redes, Tomás Silva, o lateral-direito, Mateus Pereira, o lateral-esquerdo, Jota e Anderson, os dois centrais. O médio mais defensivo, ficava ali a defender as entrelinhas, era Bruno Costa, sendo que, à frente dele, apareciam, sobre a meia-direita, Domingos Quina, sobre a meia-esquerda, Samu, e, depois, bem abertos nas alas, a fecharem os corredores, num ponto de vista defensivo, mas, a aparecerem na frente, quando tocava a atacar, Lô Quilô, na direita, e Soro, na esquerda. O ponto de avança era Petrov. A meio da primeira parte, aquilo que pareceu foi que, Deva Barrera deu indicações a Samu, para baixar um pouco, não só para dar mais algum conforto à equipa, no momento de saída de bola, porque estava a ter algumas dificuldades, e não queria, de todo, bater a bola longa na frente, como também para fechar melhor o corredor central, às investidas dos jogadores do Benfica. E, a partir de determinada altura, aquilo que pareceu foi que o Vizela, passou a atacar em 4-2-3-1, com duplo pivô, Samu e Bruno Costa, os dois, a jogarem a par, depois, com Domingos Quina, nas costas do ponto de avança, Petrov, e na mesma, com Lô Quilô e Soro, abertos nas alas. Num momento defensivo, o que acontecia era que, a equipa se defendia em 4-4-2, com Quina e Petrov, os dois, na frente, e depois, abrindo o Soro, num lado, Lô Quilô, no outro, e mantendo a dupla de médios, formada por Samu e Bruno Costa. Ora, do outro lado, Roger Schmidt fez 3 alterações ao 11, que tinha ganho por 3-0 ao Gil Vicente, no último fim de semana, também em jogo da Liga. Trocou Alexander Bá por João Mário, o que levou ao regresso de Orsenas, que, nesse jogo contra o Gil Vicente, tinha sido atacante interior-esquerdo, voltou hoje a ser defesa-direito. Depois, além disso, trocou ainda Morato por Carreras, na posição de defesa-esquerdo, e mexeu na zona central do meio-campo, com a saída de Florentino, para a entrada de Cocchu. Ora, isto quer dizer que o Benfica, no seu habitualíssimo 4-2-3-1, surgiu com Trubin na baliza, Orsenas como lateral-direito, Carreras a estrear-se como titular na posição do lateral-esquerdo, e dupla de centrais, a de sempre, formada por António Silva e Otamendi. Os dois médios eram João Neves e Cocchu, e eles baixavam alternadamente para fazer 3-1 em momento de saída de bola, com os dois centrais. Hoje foi mais vezes Cocchu baixar para início de organização, quando geralmente até costuma ser João Neves que o faz com mais frequência, e mais à frente apareciam, então, no apoio ao ponta-de-lança, que era Arturo Cabral, a tripla de atacantes, formada por Di Maria, Rafa e João Mário. Muita mobilidade nestes três homens da frente. Di Maria apareceu, tanto à direita, bem aberto, convidando o Orsenas a movimentos interiores, como na meia-direita, como até depois pelo corredor central, e às vezes até mesmo na esquerda. O mesmo acontecia com Rafa, que alternava entre o corredor central e a esquerda, porque João Mário muitas vezes baixava para fazer 3º médio, mas nem assim o Benfica conseguia resolver um problema, que era o espaço que se colocava entre a sua primeira zona de pressão, agressiva, mas nem sempre decidida e conclusiva, e a linha defensiva, gerando que o Vizela, sobretudo com Domingos Quina, com Samuú, com Soro, conseguisse aparecer com bola controlada nas entrelinhas, depois da tal primeira zona de pressão do Benfica. Ora, quem mexeu primeiro foi o Vizela, que ao minuto 60 trocou Soro por Diogo Nascimento. Diogo Nascimento foi jogar para médio centro, que levou a que Domingos Quina, que estava a jogar como 10, vamos lá, nas costas do ponto de lança, para onde foi jogar Diogo Nascimento, derivasse para a posição que era até aí ocupada por Soro, a de extremo esquerdo. Aos 69 minutos, quatro trocas, duas em cada equipa. No Vizela, saiu Quina para a entrada do Lebedenko, o Lebedenko foi jogar para defesa esquerda, avançando, Mateus Pereira, que já tinha amarelo, para a posição de extremo esquerdo, e, por fim, Petrov saiu da posição de ponta de lança para ceder a vez a Jarbel, jogador menos corpulento, mais móvel, mais veloz, para tentar dar ali alguma capacidade de explorar a profundidade atrás da última linha do Benfica. Ao mesmo tempo, mexeu Schmidt, trocando o Artur Cabral por Marcos Leonardo, ponta de lança por ponta de lança, e trocando carreiras por Morato, porque carreiras já estava a baixar um bocadinho o rendimento, face àquilo que tinha mostrado no início da partida, e Morato dava um pouco mais de solidez atrás. Ao minuto 82, mais uma troca no Vizela, saiu o Bruno Costa para a entrada de Bassi, sendo que o ponta de lança foi colocar-se na frente, ao lado de Jardel, baixando, então, Diogo Nascimento para segundo médio. Diogo Nascimento passou, nessa altura, a fazer dupla de médios com Samu, o que quer dizer que não havia um médio defensivo propriamente dito na equipa do Vizela, que, nessa altura, queria mais era forçar para ver se conseguia chegar ao gol do empate e atingir o prolongamento. Aos 84 minutos, voltou a mexer, então, também, o Benfica, trocando Orsner por Bá, defesa direita por defesa direita, e Coqchou por Florentino, médio centro por médio centro, sendo que, com o Florentino, também melhorava um pouco a capacidade de recuperação da bola e da sua gestão, sem meter muito risco na sua posse. E foi assim que as duas equipas chegaram ao minuto 90. Não fica nada fácil eleger um herói desta partida entre o Vizela e o Benfica, porque não houve exibições propriamente superlativas nem de um lado nem do outro. Mas comecemos pelo Vizela, para vos dizer que houve dois jogadores ainda assim, ligeiramente acima dos demais. Foram eles, Domingos Quina, muito forte na condução, muito forte na capacidade para explorar as entrelinhas, muito forte para levar a equipa para a frente, embora tenha sido ele a perder a bola que deu origem ao primeiro golo do Benfica e que por isso mesmo começou a criar problemas para a equipa do Vizela. De resto, bem também o Tomás Silva, sempre forte na posição do lateral direito. Parece-me que é um jogador que encontrou ali a sua posição. Entrou muito bem também o Diogo Nascimento, mais uma vez a dar capacidade de comando de jogo, visão de jogo, capacidade de passe. Foi um melhor Vizela, aquele que contou com a presença de Diogo Nascimento no Ons. Mas olhamos então para o outro lado e para a equipa do Benfica. Os dois centrais quase sempre muito bem, sem cometerem erros. Parece-me que ainda assim foram quem menos erros cometeu em toda a partida. Carreiras começou bem, fez uns primeiros bons 20 minutos, 25, depois foi baixando rendimento, sobretudo do ponto de vista ofensivo, sempre muito presente no último terço do campo nessa altura, que foi também a altura em que o Benfica esteve melhor na partida e que criou mais problemas defensivamente à equipa do Vizela. bem João Neves, não sabe jogar mal, está sempre muito intenso na partida. Di Maria, como é costume também, pontuou o jogo com alguns lampejos, mas não foi constante. João Mário a decidir bem, está nos dois golos, é ele que faz a abertura que lança Rafa no lance do primeiro golo e o segundo é ele que o marca. aliás, Arturo Cabral também está, mas no lance do segundo golo falha de forma clamorosa a finalização naquele que podia ter sido o seu bicho. Rafa desequilibrou, mas não decidiu bem e sobretudo não definiu bem. Portanto, olhando para aquilo que foi a equipa do Benfica, eu diria que o jogador mais forte na partida de hoje, o herói deste jogo, apesar de tudo, é capaz de ter sido Otamendi. Não que o Benfica tenha passado muito tempo a defender, não passou, mas Otamendi não cometeu erros e foi sempre um garante de segurança para a equipa do Benfica, mesmo no momento em que ela passou por períodos mais complicados. Não que o visava a jogar-se muito, mas porque o Benfica também a dada altura parou de jogar. Detecitei três erros na arbitragem de Hélder Carvalho. Dois deles foram foras de jogo que a mim me pareceram mal tirados. A Rafa, mas em lance em que o atacante do Benfica acabou por chutar para fora. Portanto, se ele tivesse eventualmente feito o golo, ele teria sido anulado pelo árbitro auxiliar, mas teria depois de passar pelo crivo do VAR e se a confirmar-se a ideia com que fiquei na visualização das repetições, o VAR teria mandado então validar os lances. Foi um deles ao minuto 4, quando Rafa chutou para fora e viu depois ser-lhe assinalada uma posição de fora de jogo e outra ao minuto 55, quando mais uma vez Rafa chutou ao lado, mas depois o lance ser anulado por fora de jogo. De resto, mais um erro do meu ponto de vista na arbitragem de Hélder Carvalho é que ao minuto 42 devia ter mostrado cartão amarelo a Artur Cabral que acabou por atingir sem bola Samu quando, num momento em que a bola já tinha saído de lá e Artur Cabral acabou por atingir o médio da equipa do Vizela. Devia nessa altura ter visto cartão amarelo. Esteve bem, no meu ponto de vista, nos lances em que se reclamaram grandes penalidades. A primeira logo ao minuto 9, quando depois de um remate de Cabral, Rafa tenta chegar à bola o guarda-redes Roberto também e o guarda-redes acaba por acertar meio na bola meio no jogador do Benfica mas lá está acertou na bola e era esse o seu objetivo não apitou o árbitro do meu ponto de vista bem parece-me que foi correta essa decisão da mesma forma que ao minuto 90 mais 4 há um choque entre Trubin e Mateus Pereira na área do Benfica mas lá está são dois corpos em movimento de colisão ambos tentam chegar à bola e acabam por chocar um com o outro sem que haja falta nem de um nem do outro curiosamente marcou a falta ofensiva o árbitro Hélder Carvalho não me parece também que fosse mas a verdade é que o Benfica já tinha a bola também nessa altura por fim uma nota ainda para o lance do primeiro golo do Benfica é tudo regular não há falta de Cabral sobre Quina no momento de recuperação da bola junto à área do Benfica depois dá-se o contra-ataque e por fim no momento do remate de Cabral João Mário está para lá da linha defensiva do Vizela mas está completamente fora da jogada longe do ângulo visão do guarda-redes e portanto não tem qualquer interferência no lance esteve bem o árbitro auxiliar ao não levantar a bandeira e ao não assinalar esta posição de fora de jogo que não teve nenhuma interferência na jogada portanto feitas as contas parece-me que foi ainda assim uma arbitragem positiva embora não brilhante de Alder Carvalho Futebol de Verdade Futebol de Verdade por بال.. Fue Futebol de Verdade Obrigado.